Ainda sobre o socialismo, agora sobre o socialismo na Rússia. Então, o ambiente de grande revolta e pobreza e as traduções das obras do capital e o Manifesto Comunista de Marx para o Russo, né? E quando ele fez a tradução, essas ideias, elas facilitaram a penetração do socialismo na Rússia. Com base nessas ideias, alguns intelectuais e operários da Rússia organizaram-se em vários agrupamentos políticos de tolerância socialista. E no ano de 1898, esses intelectuais e operários se juntaram e formaram o Partido Operário Social Democrata Rússia, o POSDR. Então, esse partido foi criado com o objetivo de implementar na Rússia as ideias socialistas da Rússia definida por Marx e Engels. Foi um partido que, desde o início, foi duramente perseguido e logo desmantelado pelo absolutismo, pela polícia do que já. O então imperador Nicolau II mandou prender vários dos seus membros, vários dos intelectuais e operários e lideranças que participaram da formação do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Rússia. Mas os principais líderes, o Vladimir, o Ilhanov, o Lênin, o Bronstraer e o Trotsky, deixaram a Rússia, foram exilados, foram expostos do seu país e voltaram a se organizar no exterior. Estes foram expostos aí no final do século XIX e só retornaram à Rússia durante a Revolução de Fevereiro e a Revolução Bolchevique em 1917, que iremos abordar mais adiante. Então, estes dois principais líderes que fizeram parte do POSDR, do Partido Operário Social Democrata Rússia, eles continuaram na sua luta no exterior, mas dentro do Partido Operário Social Democrata Rússia também existia, de acordo com o Instituto de Óbvio, divergências internas entre os próprios socialistas russos. E essas divergências, essas opiniões diferentes, ficaram evidentes durante um congresso que ocorreu, um congresso do Partido Operário Social Democrata Rússia, ocorrido no ano de 1903. Nós temos um quadro aqui que demonstra as opiniões e as divergências que existiram entre os próprios socialistas russos que fizeram parte do POSDR. Então, dessas divergências, surgiram aí dois grupos, o grupo Bolchevique e o grupo Menshevique. Aqui nós temos aqui o que defendia cada um grupo, quem foi seus líderes, usar estratégia para se chegar ao poder e qual eram seus objetivos. No caso dos Bolchevique, que significa maioria em russo, o principal líder era Lênin, que defendia como estratégia confiar a luta revolucionária a um partido centralizado, partido disciplinado, que fosse capaz de unir os soldados, os operários e os camponês. Essa foi a estratégia defendida por Lênin. E o objetivo de Lênin era conquistar o poder por meio da Revolução Socialista, por meio de uma revolução com a participação de todas as classes menos favorecidas. Já o Martóvi era líder dos Mensheviques, que significa minoria em russo. Segundo ele, a estratégia era promover uma revolução burguesa com a participação de comerciantes, empresários, do ramo de navios, transporte, indústria e comércio, e contra o quezarismo, ou seja, contra o governo, contra o absolutismo. E, posteriormente, chegar ao socialismo pela via eleitoral, ou seja, através de uma eleição, de uma consulta popular, de um predispírito, era essa a defesa do Martóvi. E o objetivo era aliar-se à burguesia, aos mitos, aos empresários, aos capitalistas, para chegar ao poder e depois evoluir para o socialismo por meio das eleições. Então, esses foram os pontos principais da divergência entre membros intelectuais do Partido Operado Social Democrata Russo. Por essa razão, no Congresso realizado em 1903, o partido foi dividido em Bolchevique e Nemchevique.